Música Olha aí galera da nossa pista TV, nós estamos aqui com o Guilherme Gotardelli, campeão da Sub-23, garoto, palco meu hein, fala aí Nossa, foi muito duro, consegui uma boa posição para largar, larguei um pouco afogado, trajeto muito duro Aproveitando o ritmo o tempo inteiro, aproveitando a roda do pessoal para tentar chegar mais na frente Afoguei bastante, mas... E você viu uma briga particular ali com o Nicolas ou foi de boa? Não, não, eu nem vi ele, eu não sei se ele foi para trás, para frente, eu liguei muito, eu só fiz minha prova Parabéns garoto, Guilherme Gotardelli, campeão da Sub-23, é isso aí, nós da pista TV Olha aí galera da nossa pista TV, nós estamos aqui com o Nicolas César, a grande fera da Sub-23 daquela Falei, menino, como é que foi essa pergunta que você está contando aqui para o Renato Falzoni que o bicho pegou, conta aí, conta aí É, o bicho pegou logo no começo, um errinho de comunicação, pedi para o meu pai ficar de olho quando seria largado Enquanto aquecia no rolo, ele não se atentou, foi largado, eu estava em cima do rolo ainda Perdi quase um minuto, já larguei atrasado E aí já não pega mais o primeiro colosão, né, fico recuperando, buscando o pessoal E curtindo o circuito, que é show de bola do Raveli, que foi o jeito E recuperando o máximo de cinco posições, também em segundo foi legal, valeu Você já começou muito bem na costa aqui, você foi vice-campeão lá Quer dizer que esse ano promete, você vai dar trabalho começando agora a 23, vai apavorar a turma Ah, se Deus quiser, primeiro ano de 23, tem que ir com calma, né Aumenta o número de voltas, aumenta toda dificuldade Mas é uma transição, todo mundo passa por isso, tem que ir, faz parte É mais difícil e... tô animado Muito bem, garoto, é o grande Nicolas Sester, vice-campeão da categoria Sub-23 Fritando, valeu garoto, nós na Fica TV Niclo Sester, piloto categoria Sub-23, calóide Muito bem Música 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 Música